Foi o sexto encontro dos times este ano. No último, no Ginásio Arrudão, na semana passada, o Marreco foi eliminado do Paranaense pelo Galo. Agora, no Vermelhão, em Salto do Lontra, a partida foi válida pela semifinal da Liga Futsal Paraná. E com bola em quadra, o Marreco precisou só de quatro minutos para marcar o primeiro, com o Fabinho, que chutou no ângulo. Ainda na primeira etapa, a Erikson marcou esse belo gol. Após um erro da marcação do Galo. O Marreco estourou as cinco faltas e a arbitragem marcou esse tiro livre para o Galo. Anderson Negão cobrou, mas chutou para fora. Faltando 15 segundos para o final da primeira etapa, o Galo descontou com o goleiro Linha Dionísio. No segundo tempo, o Galo voltou com tudo e Edmar empatou aos 30 segundos de jogo. Poucos minutos depois, Paulo Felipe ampliou para o Marreco. 3 a 2. O quarto gol do Marreco foi após uma saída errada do Galo. Fabinho marcou o segundo dele na partida. Faltando 12 minutos para o término, Paulinho marcou o quinto. No final do jogo, o Galo descontou com o gol de Anderson Negão. Final 5 a 3 Marreco. Eu acho que essa vitória foi muito importantíssima para nós. Mas eu acho que a gente veio bem concentrado e saímos merecedores daqui. Acho que a gente merecia essa vitória mesmo. Tem aquele gostinho de revanche? Tem, né? Por mais que o Paganense seja mais almejado. Mas é semifinal, é semifinal. E bola dentro de quadro, todo mundo quer vencer. Ninguém quer perder, né? Então, com certeza tem. Mais importante que a revanche, a vitória aqui dá um alívio para o time enfrentar o Galo na casa do adversário na próxima semana. A partida da volta está marcada para a próxima terça-feira no ginásio Teodorico Guimarães, às 8h30 da noite. Nós vamos ter que ganhar no tempo normal, né? Para levar o jogo na prorrogação. Mas foi um grande jogo. Eu acho que quem veio prestigiar viu uma grande partida. Os placares sendo buscados pelas ambas das equipes. E os detalhes, as falhas individuais, eu acho que prejudicaram a nossa equipe.